com os instrumentos dos aviões, por isso... É, esse é o segredo. Esse é o segredo de você fazer revisão. Agora, por que você quis ser um avião? É um sonho, um carro, por isso que é caro manter um avião. Mesmo um avião de motor que não seja um jatinho nem nada, é caro manter um avião, né? É, Cláudio, mas o nosso país é tão grande, pra mim, que faz sucesso no Brasil inteiro, eu preciso do avião pra levar a minha equipe toda, o Brasil todo, pra fazer os shows, pra que sobe um pouco de tempo também pra vida pessoal. Se você ficar só de empresa aérea, daqui pra ali, ou de carro, já que não sobe tempo pra você, pros filhos, a família, né, pros amigos. Já passou algum susto do avião, assim, um temporário, uma coisa? No meu, não. Não? Mas já passei de empresa aérea, um momento, aviões que, ao chegar no local, no destino, não conseguiu pousar, teve que remeter, dar a volta de novo pra poder pousar, essas coisas que... É, eu já tive essa coisa uma vez em, na fronteira com a Bolívia, aquela cidade, no estado de Mato Grosso, onde é, onde é o teu rio Uruguai, o rio... como é que chama essa cidade? O rio Araguaia. Não, mas não, mas é uma cidade importante ali. Eu fui desse, tinha uma vaca tomando sol na pista, o avião teve que arremeter, entendeu? Não, isso acontece. Eu minha toda... no meu avião também tive um susto uma vez. Uma vez, decolando daqui pra ir fazer o show no Mato Grosso, e o vidro do avião estourou no ar, da janela, como se fosse um tiro, sabe? Deu um susto muito grande, o avião pressurizado, teve que descer imediatamente pra ter oxigenação, não que o oxigênio acabe de uma hora pra outra, mas ele vai diminuindo e você tem que descer pra... quando ele acabar, você já tá na posição onde você possa ter oxigênio. Você tem medo de morrer? Tem, muito. Ah, é? Eu acho que a vida deveria ser eterna. Eterna. A vida é eterna. É o entendimento que é complicado de ser eterna. Mas a vida é eterna. Eu tô dizendo, é eterna que fisicamente, sabe, de... quer dizer, é isso que eu penso que eu devia ser, mas não é, né? Nada é... Você tá falando de prazeres humanos, né? Exatamente. Você estudou muito ou não? Eu fiz até o segundo grau. Você lê muito? Leio. Não muito como deveria, mas leio, já li várias vezes, até porque, quando eu... O último emprego que eu tive na minha vida, como funcionário, foi numa livraria de Goiânia, uma maior livraria de Goiânia naquele tempo, onde eu conheci vários escritores goianos, nacionais, e também teria que ler muito, principalmente a orelha do livro, pra tomar informação do que dizia aquele livro. E também teve tigre, você tava no meio dos livros e você acaba tomando gosto também do aquilo, né? É verdade, mas você sabe de uma coisa que eu tava pensando nisso? Porque talvez você precise ler livros do que transcende, pra você não ter esse apego à vida, porque a vida não é nada, né, querido? Sim. Mas eu adoro viver. Ah, eu também, claro. Mas como se vive é que é importante, né? Viver não é importante, é como você... A outra vida eu não sei como é que é. Não, mas é como você conduz a sua vida. Você tem filhos ou não? Tenho quatro filhos. Uma mulher só? Uma mulher... Não, cada um rumo é diferente. São três homens e uma mulher. É por isso que você tem medo de morrer, porque você acha que vai encontrar uma mulher em cada esquina. Tá casado agora? Não, eu tô solteiro. Né? Tô. E como é que é essa relação com os seus filhos? Como é que é isso? Eu não sei o que é muito boa, a relação de amizade, de pai e filho quando precisa ser, né? Quando eu acho que o pai e mãe precisam corrigir o filho. Educar pra que ele possa ser alguém no futuro. Então é isso que a gente procura fazer. Mas ao mesmo tempo, você é amigo, nós somos amigos, jogamos bola juntos, a gente sai juntos, se diverte. Quantos anos tem o mais velho? O mais velho tem 28 anos. Posso passar pra mim? Vamos. Porque nós vamos almoçar e continuaremos conversando. Deixa o seu violão em cima da cadeira, que eu prefiro. Deixa aqui. Por favor, porque violão é uma coisa seríssima pra quem gosta do instrumento. É. O instrumento tem que ser tratado com carinho mesmo. Vamos lá, por favor. Senta aqui, amado. Vem cá. Essa cadeira tem rodinha, não é complicada, você pode puxar, tá? Tá, obrigado. Nós somos dois, porque eu tinha desenhado esse quadro pra três pessoas, mas eles resolveram que você seria único, senhor e absoluto da cena. Pois bem, me traz a salada por utiliza, porque senão não dá tempo de nada, viu? Nós vamos comer três pratos, hein? Uma saladinha de soja de entrada, depois a galinhada que ficou batizada de amado batista, que já tá no site da internet. E depois uma calda de, uma sopa de frutas vermelhas, uma sopa de frutas vermelhas e... Você come salada? Porque tem gente que não come, detesta. Não, adota. A gente que detesta salada. Além de gostar, eu preciso de comer salada, porque eu tenho uma tendência grande pra engordar. Sabe, professor? Isso aqui engorda um pouquinho, porque é a soja, né? É, engorda um pouquinho, né? Mas, seu jeito. Eu faço a comida, essa salada, literalmente feita por mim. Eu faço a comida por um pouquinho de sal, muito pouco sal, porque eu não gosto de sal. Se você quiser mais sal, eu posso mandar trazer pra você. Não, não, eu também gosto de pouco sal. É, porque sabe, você é sanguíneo, você não deve comer sal mesmo, não? Você é tipo sanguíneo, né? É. Você já teve algum problema grave, assim, de saúde? Não, nunca tive, não. Eu acho que toda a vida eu fui assim, vermelho mesmo, teve muito sanguíneo. É, um tipo sanguíneo, é claro, é verdade, é isso mesmo, né? Agora, o que você espera pra você daqui pra frente, com cinquenta e poucos anos, um sucesso? Essa altura no interior, as cidades que adoram você, eu sei disso, porque eu falei hoje com uma cidade pequena da Bahia, mas eu sou alucinada por você de uma forma, eu nunca pensei que fosse tanto. Você vem demais e faz mais sucesso no interior da Bahia, por exemplo, que o Roberto Carlos. Não, eu acho que é um pouco de exagero, Roberto, um mito, vivendo no Brasil inteiro. Eu sou um sucesso grande, graças a Deus, eu trabalho muito pra que eu possa permanecer nesse sucesso, eu possa continuar gravando, fazendo grandes discos, CDs, né? E eu espero que eu possa continuar tendo saúde, né, pra poder, e ter inspirações pra fazer essas músicas, pra... e ouvindo as músicas das pessoas também. Você ainda nunca ouviu a salada? Já? Já aprovou? Já, já, muito boa. Tá bom? Tá ótima. Eu adoro essa salada, tá bom? Eu faço muito em casa. E as pessoas pensam que eu sou fresquíssimo, joado. Eu sou mesmo. Mas eu gosto simples, aquilo que tem cara de mãe, né? Como é aquela relação sua com sua mãe, hein? Muito boa. A gente... Depois que perde mãe, pai, e a gente parece que amadurece mais, parece que a gente não fez tudo que deveria fazer, pelo pai e mãe, né? Mas eu sempre que... Eu sei que eu, dentro das minhas possibilidades, eu sempre fiz o que pude pra minha mãe. Não só de bens materiais, mas de amor, carinho, que é o que mais, né? É o que mais as pessoas querem. E o que mais a gente quer também, dá pra mãe e pai, né? Mas... Você ajuda os seus irmãos? Sempre ajudei, na medida do possível também. Cada um tem suas vidas, suas profissões, né? Eles sempre que precisam, está colaborando. Nenhum deles precisa de você, assim, materialmente, né? Não. Nenhum deles precisa, e quando precisa, eu estou pronto pra atendê-los. Hum! Nós não temos, nós devemos ter que terminar antes da hora, depois tem que entrar em horário político. Mas eu não queria que as pessoas deixassem de ver, deixassem de ver a sua galinhada, que está linda, né? Pode fazer um prato, põe aqui do lado, muita importância, e faz um prato de sobremesa também, pra as pessoas verem o sorvete com a calda quente. Ai, que linda que está a galinhada, olha! Nossa, hein? Cheirosa, viu? Hum? Está cheirosa. Maravilhosa. Bom, nós vamos para a novela, que se chama C.H. da Selvagem, vocês vão continuar aqui, porque, afinal de contas, você sabe que o melhor está aqui mesmo, né? Na RedeTV. Até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Um grande abraço pra você, muito carinho pra essa cidade, e que Deus ajude você, amigo. Um grande abraço pra você também, Clodo, viu? Prazer, o nome tem estado com você de novo, tá? Muito obrigado, muito obrigado, viu? Obrigado. Música 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 Dizem que amar é sofrer, Isso nunca vai mudar, Quero algo pra beber, Pra cada garra é ventar, Acho que nasci pra te querer, Me machucar, Me machucar, Madrugada é sofrer, Madrugada é sofrer, Como infelizmente o nosso programa está acabando, Eu vou terminar aqui na presença de Amado Batista, E falando o seguinte, Segunda-feira tem aquele encontro marcado, Eu e você às nove horas da manhã, Mas eu não vou sair daqui, é claro, Sem o Amado cantar, Então, aquela primeira música, Anterior, Anterior de trabalho, A primeira, Da faixa. Eu quero namorar, Eu quero namorar, Tá bom? Ó, Um beijo, Obrigada pela audiência, Obrigada, Viu Amado, Sucesso cada vez mais, Vamos lá, Valeu, Eu pensei em te dar o meu amor, Te dar o meu coração, Eu pensei em jogar tudo pro alto, E assumir essa paixão, Eu pensei em ir até a sua casa, E pedir a sua mão, Mas parei, E notei que era tudo ilusão, Eu não quero compromisso, Eu quero namorar, Saí por aí, Sem hora de voltar, Eu não quero me amarrar, Eu morro de medo, De uma aliança apertada, Quero beijo, Quero amar, Saí todo dia, Beber uma gelada, E cair na folia, Porque a vida de casada, Entre quatro parentes, É uma agonia, Eu pensei em te dar o meu amor, Te dar o meu coração, Eu pensei em jogar tudo pro alto, E assumir essa paixão, Eu pensei em ir até a sua casa, E pedir a sua mão, Mas parei, E notei, Que era tudo ilusão, Eu não quero compromisso, Eu quero namorar, Saí por aí, Sem hora de voltar, Eu não quero me amarrar, Eu morro de medo, De uma aliança apertar, Meu dedo, Quero beijo, Quero amar, Saí todo dia, Beber uma gelada, E cair na folia, Que a vida de casada, Entre quatro parentes, É uma agonia, Nunca vai mudar, Quero algo pra beber, Pra acabar de arrebentar, Acho que nasci pra te querer, E me machucar, E me machucar, Não deu certo uma vez, E nunca mais vai dar, Depois do que me fez, Não era pra eu te amar, Ah, meu amor, Que raiva que me dá, Madrugada é solidão, Parece estar vindo alguém, Virou alucinação, Olho e não vejo ninguém, Quanto mais eu tento te odiar, Mais te quero bem, Dizem que amar é sofrer, Isso nunca vai mudar, Quero algo pra beber, Pra acabar de arrebentar, Acho que nasci pra te querer, E me machucar, E me machucar, Madrugada é solidão, Parece estar vindo alguém, Virou alucinação, Olho e não vejo ninguém, Quanto mais eu tento te odiar, Mas te quero bem, Dizem que amar é sofrer, Isso nunca vai mudar, Quero algo pra beber, Pra acabar de arrebentar, Acho que nasci pra te querer, E me machucar, E me machucar, Madrugada é solidão, Parece estar vindo alguém, Virou alucinação, Olho e não vejo ninguém, Quanto mais eu tento te odiar, Tão bom ter você aqui, É, dá pra mim estar com você, Mais uma vez, Você sabe que nós estamos fazendo uma promoção, De Paulo Barbosa, Nossa amiga, Paulo Barbosa, E duas fãs das cinco que foram sorteadas, Vieram aqui no almoço, Palmas pra elas, E elas gostariam de fazer uma perguntinha pra você, Qual prazer, Vamos ver, Qual o seu nome? Regina Faça, É, amada, Você está casado? Ô Regina, Tudo bem? Tudo bem, Estou solteiríssima da Silva, Estou, Estou solteira já há uns 14, 15 anos, Estou só, E esperando a princesa pra cuidar de mim, né? Olha, amado, E olha que não falta pretendente, Olha só, Você viu as meninas ficam todas aí alvoroçadas, O que é esse mel que você tem? Não, não entendo esse melzinho todo, Acho que é porque eu sou muito amado, né? Próxima pergunta, Você? Luciene, Luciene, Vamos lá, Luciene, Oi, amada, Eu conheço você há uns 25 anos atrás, Sempre, Então, Você cantou, né? Nós somos crianças ainda, né? Ô, amada, Você casaria com uma fã? Você é pinte, Se eu estiver apaixonado por ela? Comigo! Já tem uma declaração aí, olha, Essa diferença de fã, Fã é um ser humano, Como qualquer uma outra pessoa, Desde que esteja apaixonado por ela e ela por mim, O amor seja correspondido, Por que não? Obrigada, amada, Agora, É verdade que você guarda com muito carinho Alguns presentes muito interessantes de fãs? Você deu uma risadinha aqui, acho que você sabe quais presentes são esses, Amado, conta pra gente! Bom, elas jogam no palco todo tipo de lembranças, né? O amado está substituindo o vando, né? Acho que é os presentes que ele recebe no palco, que é muito, é muitas peças, são muitas peças cintas, né, amado? Quem sou eu para substituir o nosso amigo? Ele está substituindo o vando, que é o, né? Quem sou eu para substituir o nosso amigo vando, que é o... É o maior colecionador de calcinhas do Brasil, do mundo, está no Guinness Booker Como vocês sabem, quando a gente recebe várias lembranças das fãs, inclusive calcinhas, sutiãs O amado só não ganhou dele, porque além das calcinhas ele recebe o sutiãs, então não deu pra bater o recorde, se fosse só calcinha Sabe o que eu lamento muito? É delas mandarem só a casca Gente, como ele está saidinho, está pra vocês, hein? Vamos falar sério Vamos Queria falar do Chacrinha O Chacrinha é uma bela... Queria que você falasse um pouquinho do Chacrinha, me parece que ele que inventou o disco de Diamante, não foi? Uma coisa assim? Conta essa história pra gente Desde o começo do meu programa, fiz vários programas do Chacrinha E os primeiros discos de ouro, platina, foram entregos por ele, pra mim E o disco de... quatro discos de platina, que representavam mais de um milhão de discos vendidos naquela época Em 85, que eu vendi um milhão e meio só naquele disco E a minha gravadora entregou para o Chacrinha pra ele me entregar esse prêmio E ele o batizou como o disco de Diamante, porque até então ninguém havia vendido um milhão de discos ainda, a não ser Roberto Carlos E ele me entregou quatro discos de platina e os batizou como o disco de Diamante E eu fiquei muito orgulhoso disso, honrado E ele sempre fez... Obrigado Muito lindo, muito lindo E ele sempre fez depoimentos maravilhosos a meu respeito e eu agradeço muito que Deus o tenha Muito legal, e por falar em Chacrinha, a gente volta com o amado Batista Mas agora nós vamos falar um pouquinho desse velho guerreiro, né Adelardo Barbosa Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Muito obrigada, amado Muito obrigada, amado Pode comer, pode ser Vamos mostrar aí o finalzinho da pesquisa? Você seria o meu amante? Eu queria dar o meu site, não Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti O que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era eu te amar Ai, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Oh, eu não beijo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar a sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não beijo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar a sofrer Isso nunca vai mudar